Já que o McFish não volta pro Brasil, eu vou mostrar pra vocês a minha versão. E é incrível! Começo temperando com sal essa bela aposta de roubalo. E aí agora o empanamento. Faço primeiro na farinha de trigo, no ovo batido com um pouquinho de água. Por fim, na farinha panko, que ela é mais grossinha mesmo e vai deixar mais crocante. Lembrando que todas as etapas já estão temperadas com sal e pimenta do reino. Olhe, 180 graus até ficar bem dourado. Deixo esse peixe descansar uns 5 minutinhos, porque ele tá bem alto e aí ele vai terminar de cozinhar. Enquanto isso, eu já pego meu pão de hambúrguer, tosto ele na frigideira com manteiga e suco de limão. Eu pego esse pão, ponho numa assadeira e coloco uma fatia de queijo. E aí eu levo ao forno pra ele derreter. Agora sim o molho, que é bem importante. Aqui eu tenho uma maionese caseira feita com leite. Se você não sabe como faz, vai lá no meu canal do YouTube que eu ensino. Tempero ela com um pouco de iogurte, picles de pepino, cebola roxa, raspas e suco de limão siciliano, sal, pimenta do reino, mostarda e vinagre. Coloco o peixe em cima do pão, que já tá com queijo derretido, uma colher generosa do molho e bastante de o que eu amo. Pra quem achou que o peixinha tá cru, pegue esse ponto aí, delicioso, brilhante e suculento.